Olha só quem tá de volta com a gente aqui no Shop Web TV, é 4A Music, há mais de 15 anos de tradição no mercado da música, com muita variedade aí pra vocês, entre instrumentos, acessórios, pra você que vive nesse mundo sabe que é uma ótima opção, viu gente? Olha só, são mais de 15 anos, a loja tá aqui em Guarulhos, mas hoje é uma das lojas mais completas de São Paulo. Dá uma olhada em quanta coisa você encontra aqui. Como eu falei, entre os instrumentos e acessórios, tudo que você precisa, então aproveita que tem sempre promoção, é claro, olha só. Esses amplificadores Sheldon, pra guitarra ou violão, você vai levar por R$ 189,00 apenas, tem todas essas variedades de cores pra você. Tem também aqui o violino em promoção, gente, olha isso, esse violino Austin, completinho, viu? 4 por 4, você leva aqui na 4A Music por R$ 249,00, nem preciso dizer que é preço que você só encontra aqui, né? Olha os violões também, esse daqui é o violão de nylon, ele é Tajima Memphis e você vai levar por R$ 249,00 e olha só, tem variedade de cores também. Ótima opção pra você, ótima opção pra você dar de presente, aproveita porque aqui as compras acima de R$ 300,00, você ainda parcela em até 6 vezes sem juros no cartão. Aproveita, acessa o site, endereço de telefone tá aqui, é 4A Music esperando por você, vem pra cá.